Chore até esquecer o motivo, depois me ligue pra contar Que aquilo tudo não faz mais sentido, contigo ainda quero estar Preciso do seu amor, preciso do seu ah, ah, ah Só você sabe quem eu sou, só você sabe ah, ah, ah Outra vez com você, pra poder perceber Tudo que a gente pode ser Ainda temos tempo, bem distantes do fim Atravo você tanto que, assim você vai me complicar Não vai dar pra só te ver dançar Me pediu pra chegar, sem falar, só pegar e dar Assim você vai me complicar Não vai dar pra só te ver dançar Eu vim aqui pra você lembrar Que eu amanhã, não é difícil, tinha razão Quanto diz que eu amanhã, não é difícil, tinha razão Sobre nós três Eu, você e o mundo Eu, você Eu, você e o mundo Eu, você Meu bem, tudo bem, a gente falha Mas eu posso te perdoar A gente escolhe palavras erradas Eu preciso me perdoar Eu preciso do seu amor Preciso do seu ah, ah, ah Só você sabe quem eu sou Só você sabe ah, ah, ah Lá fora eu não amantei ninguém como você Por muito tempo eu procurei Quero tudo que a gente ainda não viveu Trago você perto de mim Assim tá Assim você vai me complicar Não vai dar pra só te ver dançar Me pediu pra chegar, sem falar, só pegar e dar Assim você vai me complicar Não vai dar pra só te ver dançar Eu vim aqui pra você lembrar Que eu amanhã Eu é o meu DJ Eu não vou arrasar Eu é o meu DJ Que eu amanhã Eu é o meu DJ Eu não vou arrasar Eu não vou arrasar Se o passado já se foi Qualquer não existe ainda A gente só tem o Agora E disso quer que o Agora se não vale a pena Vão resolver Se o passado já se foi Qualquer não existe ainda A gente só tem o Eu sou o que é que foi Agora se não vale a pena o pôr sobre a dor Se não vale a pena o pôr sobre a dor